É, poderíamos dizer que cada vez mais vai ser necessário, assim como nós temos o policiamento urbano, nós vamos ter que ter cada vez mais eficiente o florestal. Nós vemos hoje o grande nível de desmatamento que ocorre na Amazônia, por exemplo, nós vemos o desrespeito completo das áreas de proteção permanente, das matas cílios, ou seja, a faixa que deve ser preservada na beira dos rios. Nós vemos o descumprimento da reserva legal, ou seja, 20% a 80% que todas as propriedades agrícolas devem ter. Nós vemos um avanço para a desqualificação do Código Florestal, lamentavelmente. E a função desse agente é fundamental, porque é ele que monitora, é ele que cuida da flora, da fauna, é isso? Evidente. Inclusive, dentro das funções desses agentes florestadores dos parques, tem a função educacional, tem a função de guias turísticas, de orientar o turismo ecológico. Então, dentro desse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós podemos... A lei que criou o Sistema Nacional, que é a Lei 9.985, ela só vai poder ser implementada criando as unidades de conservação, criando-se os corredores ecológicos, que significam faixas, vias de espaço natural, de espaço protegido, ligam uma unidade de conservação à outra, criando zoneamentos ecológicos e econômicos, ou seja, zoneamento dizendo onde é possível a extração mineral, onde não é possível, onde é possível a utilização de recursos hídricos, onde não é possível. E esse zoneamento, planos de manejo que todas as unidades de conservação devem ter, eles só poderão ser fiscalizados, os planos de manejo das áreas naturais, pela atuação dos fiscais, que são os agentes florestais. Falando em fiscalização, doutor Paganella, o senhor trouxe algumas imagens, gostaria de mostrar aos telespectadores, enquanto o senhor comenta, dessa atuação dos guarda-parques, são situações que eles se deparam no dia a dia. Gostaria de mostrar aqui, enquanto o senhor comenta... Por exemplo, nessa imagem que nós podemos ver, é aqui no Parque Estadual de Itapeva, que é ali próximo de Torres. Então, se não existissem guardas-parques, se não existissem agentes florestais para preservar, é um espaço, parque, por exemplo, parque é desapropriado, é uma propriedade pública e a utilização dele pode ser por turismo, para a educação ecológica, mas a finalidade é a conservação. Então, essas construções habitacionais que são feitas dentro desses parques, elas são ilegais. Se não existir o agente florestal e o parque, se ele não fizer um auto-deautuação, se ele não fizer a interdição das construções ilegais, se ele não fizer a interdição de aterros ilegais, por exemplo, esses aterros irregulares podem acontecer, por exemplo, na área de proteção ambiental do banhado grande, que são espaços úmidos, banhados são protegidos legalmente. Aqui também nós vemos incêndios, então o guarda-parque necessita de equipamento de proteção contra incêndio, aí nós vemos um guarda-parque atuando sem qualquer proteção, sem ter equipamento algum, isso fornecido pelo Estado para atuação, é uma questão de segurança do trabalho até mesmo. Então, o guarda-parque tem o poder, nós vemos aí nessa imagem, policiais militares do batalhão ambiental com coletes à prova de bala e os guardas sem nenhum colete à prova de bala. Veja, quando eles vão autuar ou vão abordar um invasor, ele pode abordar um traficante, um marginal e pode haver uma reação dessas pessoas, mesmo dos caçadores, dos pescadores, não se sabe estar ali fazendo a caça e pesca ilegal ou invadindo ilegalmente. Então, é por isso que ele precisa ter seus equipamentos de segurança para poder atuar de maneira eficiente. Essa foto mostra danos à flora com corcária. Nós temos uma espécie em extinção, isso aí foi na área de proteção ambiental da Rota do Sol. Eles têm muito contato com animais peçonhentos, essa aí é na reserva biológica, que é uma unidade de proteção íntegra geral. Ali ainda tem resquício de animais em extinção, mas eles têm esse contato. Nessa foto nós vemos a pesca ilegal, predatória, no Parque Estadual de Itapéu, uma arraia. Então, em cada atuação, ele deve ter um treinamento para lavrar um auto de infração, para lavrar um auto de interdição. E esse auto de interdição, uma vez julgado, ele vai proporcionar, como seja aplicada, uma multa e também a apreensão dos equipamentos, além da repressão criminal. Se ele não recebe treinamento para fazer isso, para conhecer a legislação, para saber como é que deve fazer a abordagem, evidentemente que o direito ao meio ambiente fica prejudicado, fica protegido suficientemente. E falando em capacitação, eu diria assim, uma capacitação completa, condizente com a situação do país, poderia levar muito tempo, muitos anos, quem sabe? Essa pergunta, ela diz exatamente com esse inquérito. O Ministério Público, as audiências públicas feitas aqui na Assembleia, compareceram representantes do Estado, que deve ser o responsável pela implementação da política ambiental, mas nós não vimos até agora, foi em dezembro essa audiência, até agora não vimos o resultado prático, ou seja, os guarda-partes receberem equipamento, receberem treinamento, receberem carteira funcional com toda a necessidade do porte de arma, receberem fardamentos, receberem equipamentos de proteção pessoal, colete à prova de bala, enfim, nós não vimos, né? Então, o que significa? Significa que o Ministério Público, na sua funcional de proteção do meio ambiente, lamentavelmente, ele deve invocar tutela judicial, ele deve provocar o Poder Judiciário. Já o Poder Judiciário que já está abarrotado de ações, que está assoberbado de processos, mais uma vez o Poder Judiciário vai ter que ser chamado para que determine, por uma sentença judicial, sob pena de improbidade administrativa dos administradores, determine o cumprimento de uma decisão que é de dotar todo o país, isso vale não só aqui para o Rio Grande do Sul, mas vale para todos os estados, nas unidades de conservação federal e nas unidades de conservação municipal e nas unidades de conservação estadual. Onde, em qualquer estado, onde haja a fiscalização, o mau exercício ou a omissão no exercício do poder de polícia de implementar as unidades de conservação, há sim a possibilidade de ajustamento de ações civis públicas e com responsabilização, inclusive, pessoal dos agentes públicos, os agentes políticos responsáveis pela implementação dessas políticas. E falando em unidades de conservação, seguidamente a gente vê na televisão certas áreas sendo atingidas por animadas, pelo desmatamento, quer dizer, isso mostra a importância que o trabalho desses agentes tem. A razão fundamental das unidades de conservação é o seguinte, a devastação ocorre no nosso país em velocidade astronômica, velocidade geométrica, ela é muito rápido, como nós vemos tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, a devastação, seja para ceder a espaço para plantação, para uso agrícola, seja para utilização para construções, para residências, para condomínios. Enfim, nós vemos que a natureza cada vez está reduzindo o seu manancial de biodiversidade. Nós temos vegetais e animais com propriedades que até hoje não foram pesquisados, nós não conhecemos. Talvez tenha espécies vegetais que venham a ser extintas sem ao menos ter sido estudadas. Então, há uma necessidade de conservar alguns espaços, alguns territórios, para que amanhã, se nós precisarmos fazer sementes, precisarmos reproduzir em horto florestal, que as espécies não se extingam, eles possam ser recriados ou possam ser reflorestados. Então, se nós não protegermos nem menos as unidades de conservação. Veja, unidades de conservação são parques onde existam espécies endêmicas, que são espécies naturais somente daquele local. E aqui no estado tem 23 unidades? 23 unidades de conservação. Aqui, por exemplo, nós temos perto de Quaraí, unidades de conservação que lá existe uma espécie de caatinga. Nós temos unidades de conservação, uma espécie que é uma espécie desertificada. Nós temos espécies vegetais próprias somente daquele local. Nós temos na Serra, nós temos unidades de conservação no Parque de Tainhas, na Serra Geral. Nós temos em Pogre, unidade de conservação, que é a reserva biológica do Lami, onde existem macacos urbanos, onde existe bugio em Porto Alegre, por incrível que pareça, apesar da sua iminência de extinção. Então, essas reservas servem para conservar flora e fauna. Servem para pesquisa, para estudo. Então, onde há a araucária, pesquisa da araucária, onde há a espécie, por exemplo, na APA do Banhado Grande, a área de proteção ambiental do Banhado Grande, no Refúgio da Vida Silvestre do Banhado dos Pachecos. É um conjunto de banheiros. É uma região entre Santo Antônio da Patrulha e Viamão, onde ocorrem as áreas úmidas, encharcadas, onde ocorrem as nascentes do Rio Gravataí, que é afluente do Lago Aíba, que nos dá o abastecimento de água. E o Rio Gravataí dá o abastecimento de água de várias cidades na vizinhança. É importante a presença, nesse momento, desses agentes, porque nós estamos vivendo uma época de estiagem. Então, é importantíssimo que ele esteja lá para monitorar, para zelar. Por exemplo, numa época de seca, é que nós vemos a importância do banhado. O banhado faz uma espécie de reservatório de área azul. Quando ele encharca com a enchente, ele segura a água, que depois é o efeito esponja. Ele vai paulatinamente, de maneira demoradamente, soltando, digamos, recursos hídricos, de maneira a impedir que haja a imagem do rio. De maneira, por exemplo, o rio Gravataí, que ele baixe assustadoramente o seu nível e cause todos os problemas que nasceram nos nossos estímulos. Então, esse equilíbrio ambiental, uma vez que ocorrem intervenções, tanto, por exemplo, fazendo canais de drenagem ilegalmente no próprio banhado, ou fazendo aquela biodiversidade que existe. Por exemplo, na reserva do banhado dos pachecos, que é uma reserva biológica, há notícias de espécies do cervo do Pantanal, ou das únicas existentes no Estado. Então, é uma espécie de extinção aqui no Estado. Ele é uma espécie própria da reserva dos pachecos, da reserva biológica do Refúgio da Vida Silvestre do Banhado dos Pachecos. Então, nesse território, deve a fiscalização e o poder de polícia dos guardas do parque ser intenso. Eles devem ter viaturas, devem ter máquinas fotográficas, devem ter armamento, devem ter barcos, devem ter equipamentos de GPS, devem ter rádios, enfim, devem receber dentro da política de implantação das unidades de conservação e de efetivação das unidades de conservação, todo o aparato necessário para coibir caça ilegal, pesca ilegal e utilização indevida e criminosa da água, seja para irrigação de lavouras de arroz, seja para desvio para construção de açudes, todas as atividades que, sem o licenciamento e sem o conhecimento do poder público, são consideradas ilegais. Ok. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria lhe agradecer mais uma vez pela sua gentileza em aceitar o nosso convite e também lhe cumprimentar pela sua preocupação, que é uma preocupação importante, uma causa importante para a sociedade. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail, mande um e-mail para conhecendomp.rs.gov.br. Na próxima semana, voltarei mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri